Este aplicativo tem a promessa de pagar instantâneo via PagBank, eu vou fazer o saque aqui e vamos ver se realmente ele paga. Se realmente ele pagar, eu vou mostrar a vocês aqui como que ele funciona, tudo mais desse aplicativo. Também vou falar da promoção de cadastro e ganho, para você ganhar R$10 no cadastro. E também de uma outra plataforma, que eu estou ganhando entre R$50 a R$100 todos os dias. E fica ligado no vídeo que eu vou explicar onde estão os links, tudo que você vai fazer para você baixar, onde está tudo certinho, tá? Primeiro, já abri aqui minha conta do PagBank, para me ver que o valor tem agora R$1,66, porque eu fiz uma transferência aqui, olha. Isso aqui, recebi R$5 de um aplicativo que eu já publiquei aqui no canal, paga instantâneo, R$0,20 de outro, R$0,80. Recebi R$0,80 de outro aplicativo também, mais R$5, mais R$80, mais R$5, tudo aqui é aplicativo que eu publico aqui no canal, tá pagando. Ok, então para a gente ver agora que o meu saldo é de R$1,66 e vamos lá no aplicativo agora, que é este daqui. Ok, como que ele funciona? Ele é um joguinho, ele é um joguinho bem simples. O que você tem que fazer? Você tem que escolher três quadrinhos iguais aqui, ó. Igual eu vou escolher um, dois, três. Ok, e é sempre assim, sempre você vai escolher três quadrinhos, beleza? Vamos escolher aqui novamente, um, dois, três, e ele vai abrindo novos quadrinhos, ó, um, dois, três, até ele te dar as moedas, ó. Vamos abrir aqui mais outro, beleza? Ok, ó. Agora é o seguinte, agora eu tenho que assistir um anúncio. Eu vou assistir esse anúncio para poder ganhar as moedas, tá? O aplicativo, ele tem anúncios, que é assim que ele vai arrecadar dinheiro para poder pagar você. Pronto, assistiu o anúncio, olha lá, ganhei as moedas. Ok, beleza. Eu vou mostrar aqui outras formas também de você ganhar dinheiro, você clica aqui em atividades, você pode convidar amigos, tem tarefas também, você pode realizar aqui tarefas. Olha aqui, ó, assisti dois vídeos, ó, já vou receber, ó, vou clicar para receber aqui o 100, já recebi. Aqui também aqui, ó, tem outras tarefas e você pode concluir todas aqui. Ó, também elimine 10 bloqueios, então eu vou clicar em receber. Ok, beleza. E aqui em cima, olha, eu vou clicar aqui em cima agora no saldo, e aqui eu tenho dois tipos de saldo, né? Esse aqui do dinheiro que eu acabei de ganhar, eu já tenho 20 reais para sacar, e esse outro aqui, que é das moedas, que você vai ganhando no joguinho, tá bom? Aqui, à medida que você vai completando, né, já mostra aqui embaixo quantos pontos você precisa. Aqui eu já tenho, vou, já posso sacar 2 reais, né? Aqui, ó, via PagBank. Então, se você não tem o PagBank instalado aí, se você ainda não tem a conta nele, eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado para você baixar o PagBank, e nele, baixando pelo meu link, você participa de diversas promoções também, como cadastro e ganho lá dentro. Baixando pelo meu link, você também participa de diversas promoções também, tá? E quando você fazer o cadastro no PagBank, você vai precisar colocar um e-mail, e aí, quando você for receber o pagamento, você vai colocar o seu e-mail aqui. Eu vou clicar em saque logo, vou sacar 2 reais, parabéns pelo seu saque, bem sucedido, 2 reais, continue ganhando dinheiro. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no PagBank aqui, para ver se eu já recebi, ok? Bom, vamos ver aqui, está carregando aqui já. Vamos ver se o pagamento é realmente instantâneo, ou pode levar algum tempinho. Então, pelo visto aqui, já recebi. Vamos clicar aqui em extrato, olha lá, 2 reais. Recebi. Realmente o aplicativo paga instantâneo. Então, é isso aí, pessoal. O aplicativo, ele paga direitinho. Agora, eu vou falar da promoção de cadastro e ganho 10 reais. Ela está aqui dentro do canal do Telegram. Só você vir nessa última publicação aqui, clicar aqui, cadastro e ganho, neste link. Feito isso, você é direcionado para uma página, onde primeiro você reivindica 5 reais, cria uma conta, preenche com os dados do Pix, a plataforma envia alguns centavos para a sua conta, para poder confirmar ela. Feito isso, você já tem 5 reais dentro da plataforma. Imediatamente, você recebe o link, você pega esse link e pede qualquer pessoa para cadastrar com ele. A pessoa cadastrou com o seu link, você tem mais 5 reais, totalizando 10 reais. Clicou para fazer o saque ali na página inicial mesmo, de 5 a 10 minutos, os 10 reais estão na sua conta, sem investir nenhum centavo e sem nenhum desconto. Top demais, né? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui outra plataforma, onde eu ganho de 50 a 100 reais todos os dias. A plataforma é essa aqui, pessoal, onde tem um joguinho, que aqui você vai escolher uns quadrinhos. Cada quadrinho que você escolhe, ele tem um multiplicador de dinheiro. Então, suponhamos que você colocou aqui 10 reais, e aí você abriu um quadrinho, ele multiplica por 2.37. Se você abrir mais um quadrinho, ele multiplica por 5.93, mais outro quadrinho, 14 vezes, quase 15 vezes o valor. Isso significa que se você colocar ali 10 reais, você ganha aqui mais ou menos em torno de quase 150 reais, somente para você abrir 3 quadrinhos. Mas ele contém um diamante cadeado, você tem que encontrar os diamantes, tá? É importante isso. Eu já gravei diversos vídeos dessa plataforma completo, como ele funciona. Eu vou deixar um publicado lá no canal do Telegram. Assim que você for lá participar da promoção de cadastro e ganho, você já dá uma olhadinha nesse vídeo também. Agora, vamos aos links. No primeiro comentário fixado, primeiro tem o link do canal do Telegram. Lá é onde está a promoção de cadastro e ganho, e onde está o vídeo dessa plataforma aqui, que eu acabei de mostrar desse joguinho. É um vídeo completo, mostrando também como você vai fazer para poder sacar. O mínimo de saque é 10 reais. O segundo link é o link para você baixar o aplicativo do PagBank. Baixa ele, tem o PagBank instalado, porque é importante. Todo aplicativo que eu mostrar aqui que paga via PagBank, você recebe instantâneo. No que se você for receber no Pix, aí se você sacar no Pix no aplicativo, ele leva de 1 a 3 dias para poder te enviar o dinheiro. No PagBank ele envia na mesma hora. Agora, o terceiro link é o app 1, que é o aplicativo que eu mostrei que paga no PagBank. Depois é o app 2, que é esse aplicativo aqui. Quando você clicar para baixar, você vai vir para uma tela como essa, só você descer aqui até o final e clicar aqui, baixa o app e está de amarelo bem grande. E é isso aí, só fazer o download do aplicativo e ganhar dinheiro. Mas a promoção de cadastro e ganho, eu conselho você a correr lá agora no canal do Telegram e já fazer parte dela antes que ela capta, ela tem prazo para terminar. Então é isso aí pessoal, um abraço e falou! Tchau!